O que é isso? Do jeito Womp! Womp? Acho que subestimei você. É, minha mãe diz que minha boca é suja. É esse o meu talento? É, pode apostar. Ah, como ele é zoeiro. Tem alguma coisa na sua cara. Ah, não, não, é mais... Ah, não, não, tá, não. Oh, eu acabei de me lembrar que meu aniversário foi cancelado. O quê? Sabe a festa? É, ela nem ia acontecer, foi só um enorme engano. Então eu já vou, ok? Tchau!